Nós tivemos o lançamento do projeto com os produtores e a ideia aqui foi apresentar essa proposta, explicar que estamos criando esse ecossistema de suporte e para falar um pouco com os produtores sobre o que se trata o projeto. Do ponto de vista prático, o aplicativo provê a possibilidade do produtor fazer um autodiagnóstico da sua propriedade, identificar as práticas que ele já adota e identificar que práticas ele pode passar a adotar para aumentar a produtividade, para transformar a produção dele em uma produção mais sustentável. A ideia é envolver vários parceiros ao longo da cadeia de produção de cana-de-açúcar e juntos criar esse ecossistema para a promoção de suporte, de apoio técnico, de incentivo e de recompensa para os produtores que se adequarem com mais velocidade ou que adotarem as melhores práticas de produção no final do projeto. Então, o projeto selecionado da Solidariedad Impulsa, ele é um projeto que pode ser expandido posteriormente, ele é um projeto que se aplica a pequenos produtores rurais e ele é um projeto que visa as melhores práticas de sustentabilidade, meio ambiente, direitos humanos, através de uma ferramenta, de um aplicativo, um recurso que está na mão do produtor e que ele pode aplicar no seu dia a dia. Então, eu acho interessante, certo? Você ter uma equipe, te apoiando, te ajudando, te orientando, né? Então, eu acho muito importante isso, certo? Então, eu quero aprender, sou novato, como eu já falei, eu quero aprender para ajustar o mercado. Achei muito bom, muito interessante, é uma soma de conhecimento, uma pessoa muito focada no assunto, entendida e com, igual foi falado um pouco de cada um, mas chegando a um resultado cada vez melhor. Um projeto que é feito para ele, para o tamanho dele, para as necessidades dele, eu acho que com isso ele consegue se sentir muito mais inserido nesse sistema e que essa tecnologia seja muito mais acessível para ele. O legado que esse projeto pode deixar é um conhecimento em relação a essas práticas, esses incentivos e como é que a gente pode impulsionar isso para outros produtores e ser referência para outros produtores, outros países também. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.